O meu avião está chegando Deixa eu conferir se ele chegou Deixa eu conferir se meu teco-teco chegou Se atrasou ou não Oi O que foi? Mesmo que eu estou falando da caeletão Bota aqui, é essa aí Fica o bruto acumulado dentro do quarto Ele olha que é poeira, olha Pelo amor de Deus Se tirais, para ver, para ter esse duro Para ter esse duro, para ter esse duro E o outro, vem Vem, vem, vem Já está chegando em seis horas Para o viagem Olha aqui, está quente Aí eu morro de medo de choque Está cheio de dúvida Aliás, a pared está indo Eu morro de medo que pega a música e dá choque Aí ele cai em condicionamento E está indo em seis horas Mas, 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 mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas A ver que o casco-te a andar Mas, mas, mas Mas, mas, mas Mas, mas, mas Mas, mas Mas, mas Ai, beijo, está aqui, olha, porque está lá, está ali no lugar do peito, olha, não está, não é? Gorme da rua. Estou vendo? Olha o pequinho no chão. Foda que o velho peixe mais tempo. O que eu fiz? Era um pendais velho, aí eu... não. É que eu, é? É 10 anos atrás, é? Foda-se. Ela estava com a tarde de mim, não é? É, empurra aí, é. Ah, meu aviãozinho, onde é que você está, meu aviãozinho? Ixi, ainda está no meio caminho, delícia. Não, mas um pouquinho, está atrasado. Assim que eu terminar a televisão em quatro horas, eu dou uma chamada em vocês, tá? O quê? Assim que eu terminar a televisão em quatro horas, eu dou uma chamada em vocês, tá bom? Não, eu estou montando a televisão sobre o aparelho, eu estou fazendo a montagem, estou trocando a televisão, veja por uma televisão nova, tá bom? Não, senhor, estou só trocando de aparelho, hoje não é de novela não, hoje é de avião, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto, agora o avião vai cruzar aqui, agora deixa eu filmar, estou aqui na porta, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Obrigado. Estou apoiando a marquinha. Vou pegar a coisa aqui. Só me esquece aqui. Não, está saindo. Está indo embora. Está indo embora. A Salvador. Ligou aí, né? Achou a gambiarra aí, né? Então, pronto. Tudo certo. Pegou tudo certo. Hã? Não, estou fora. Até as internets estão dominando. Está cortando. Até as internets estão fazendo a baixa sinal para tirar elas do ar. Para descobrir o que está fazendo dos governos. Não se sabe com elas. Aham. Voo... 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 Obrigado. 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 Eu quero o telefoneiro. Ele quer o telefoneiro. Não, não. Peraí, peraí, eu disse que eu tenho direito ao telefoneiro. E aí, você não tem direito a conselhar? Você está publicado? Quer saber alguma coisa? Larga esse carro com o churidão. Imagina ele vai estar com a mãe. Não tem o seu tio, tenho certeza. Doutora Juricara, o senhor está colocando na carcelagem? Eu não acho conselhado. É, tem razão, doutora Marta. Não é para a salhada para estar escagadando no meio dos outros escagadando lá. Geralmente por enquanto. É a ver a sal do tracão. Sal do tracão, cala-fouca, rapaz. Delegado, o senhor não vai nos fazer isso? Não, desculpe o seu jeito. Não. A mão deve fazer a gente com a deficiência. Só que a mão não deve. Não, 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 não. Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.